Seu computador está te dando dor de cabeça e você não sabe a quem recorrer, não procure qualquer um. Procure a Blaster Computadores, a mais completa assistência técnica em computadores, notebooks, netbooks e impressoras de Taubaté e região. Na Blaster Computadores, você encontra serviços de limpeza de vírus, instalação de softwares e formatação. Você também vai achar uma linha completa de acessórios para informática, além de serviços de Xerox e recargas de cartuchos. Blaster Computadores, abertas de segunda a sexta, das oito da manhã às dez da noite, aos sábados das oito da manhã às oito da noite. Não fique esperando, venha até a Blaster Computadores, na Avenida dos Bandeirantes, sem número, no hipermercado Chibata, em Taubaté. E confira a qualidade do nosso atendimento e o trabalho de nossos profissionais. Está cansado de dar voltas à procura de material escolar? Venha para a papelaria Iracema e não perca mais tempo e dinheiro. Só na papelaria Iracema, você encontra cadernos, lápis de cor, canetas e todos os tipos de materiais que seu filho precisa para ser um aluno nota 10. Para quem precisa de material de escritório e acessórios de informática, a papelaria Iracema oferece uma grande variedade de produtos. Para o artesão e artista plástico, a Iracema reservou uma linha completa de tintas, pincéis, telas, aquarelas, colas e acessórios da melhor qualidade e com o melhor preço. Na papelaria Iracema, você entra e não vai embora sem levar o presente para quem você ama. É por isso que a papelaria Iracema é sinônimo de qualidade, tradição, bom preço e bom atendimento. Papelaria Iracema. Rua Coronel Graça Martins 402, na Jabuticabeiras. Ao lado do 5º BPMI, em Taubaté. Papelaria Iracema. Telefone 3634 3634. Está no ar. Momento Espírita. O programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Olá, amigos da TV Cidade, muito bom dia. Bom dia a você, meu amigo Espírita, que acompanha o nosso programa Momento Espírita, às terças-feiras, das 10 às 11 e às quintas-feiras também, das 10 às 11, com uma reprise aos sábados, às 19 horas, que pode ser uma reprise do programa de terça-feira, como também pode ser a reprise do programa de quinta-feira. E você, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, a senhora dona de casa, que está agora, neste momento, nos seus afazeres domésticos, a senhora pode também acessar o nosso programa. Você, meu amigo telespectador, também pode acessar o nosso programa através do nosso telefone. 981-010014. E você estará participando ao vivo do programa, com a sua opinião, o seu questionamento, a sua dúvida. Caso você também tenha ao seu lado um computador, você pode participar também do programa através da internet, Olha, hoje nós estamos recebendo nos nossos estúdios, a nossa querida amiga, a nossa confreira, a Eliane Claro, lá da Casa Espírita União de Caridade, do Centro Espírita União de Caridade aqui de Taubaté, Lá na rua Doutor Souza Alves, 142, bem aqui ao centro de Taubaté. Tudo bem com você, Bianca? Bom, perdão, Eliane, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, Edgar. Graças a Deus, tudo certinho. Olha, Eliane, eu vou fazer uma perguntinha para você. Você está militando na doutrina espírita há quanto tempo? Olha, Sr. Edgar, sinceramente falando, faz muito pouco tempo em vista de outras pessoas que já estão na doutrina espírita há muitos anos, vêm de berço. Em agosto desse ano, faz três anos exatamente que eu estou dentro da doutrina espírita. Venho de uma família católica, embora de um catolicismo não praticante, mas sempre, desde a minha adolescência, da minha juventude, sempre me simpaticei muito com as ideias reencarnacionistas que a doutrina espírita tem com tanta propriedade. Por isso até eu ter me identificado muito com a doutrina. Olha, isso é interessante que eu também, eu venho de uma família extremamente católica. Meus pais eram católicos, meus avós também eram católicos. E a família inteira em si, na sua grande maioria, são católicos. E eu, já há dez anos, trabalho, luto, milito nessa doutrina espírita e que eu acho que é muito importante para nós, porque além de ser uma filosofia, uma ciência com fundos religiosos, ela é uma grande revelação. Ela é praticamente a verdade, vamos dizer assim, que os espíritos, que a espiritualidade, uma plenha de espíritos superiores, nos está transformando, nos está tomando conhecimento do que somos, para onde vamos e de onde viemos. Isso é muito importante. Bianca, você... Bianca, perdão, eu estou com a minha cara em cabeça, porque foi o último programa dela gravado conosco aqui. Eliane, você trabalha lá na Casa Espírita União e Caridade. Existe algum trabalho específico que você gostaria de comentar aqui no programa Momento Espírita? É, na verdade, nós estamos trabalhando lá na Casa Espírita União e Caridade no trabalho de Passos Magnéticos, de Eurípides Barçanufo, que acontece toda segunda-feira, das nove horas da manhã ao meio-dia, meio-dia e pouquinho. Então, como funciona mais ou menos esse trabalho? As pessoas procuram uma casa, preenchem uma fichinha, passam por um rápido atendimento fraterno, onde expõem seus problemas, suas dificuldades, e, além de assistirem uma explanação evangélica, alguns comentários do grupo do qual eu faço parte, que após a explanação evangélica, se formam ali no centro, e a gente começa a comentar aquilo que foi explanado, e coloca as nossas opiniões, expõem fatos que a gente considera importante dentro daquele assunto, e abre espaço, obviamente, também, para as pessoas que estão ali esperando o atendimento, para elas também exporem os seus pontos de vista, tirarem dúvidas, esclarecerem, o que muitas vezes fica um pouquinho mais difícil quando você vai num evangelho propriamente dito, e as pessoas explanam, recebem o passe mais rápido, e já vão para as suas casas. Então, muitas vezes, pode acontecer das pessoas irem com dúvidas. E ali é um momento muito gostoso, muito fraterno, que a gente conversa, esclarece, e é um bate-papo mesmo. Estamos todos ali na qualidade de aprendizes. Um outro trabalho que eu comentei com o senhor, que eu gostaria até de estar divulgando, que é um trabalho novo, muitas pessoas desconhecem, e é um trabalho novo no Brasil mesmo. Nós temos o trabalho ali na Casa Espírita, de evangelização infantil. Esse trabalho é bem antigo, ele é ministrado em todas as casas espíritas. Mas o trabalho novo, que eu gostaria de estar comunicando, que eu gostaria de estar compartilhando com os nossos telespectadores, é o Evangelizando Bebês, projeto que visa a evangelização de bebês de zero a dois anos. Uma pedagoga espírita na Federação de Goiás desenvolveu esse trabalho. Inclusive, é Cíntia Vieira, ela escreveu um livro sobre isso, um livro muito completo, tem planinhos de aula, toda aula muito voltada para os bebês, ela é muito audiovisual, músicas, recursos com brinquedos, são elementos que a gente está utilizando ali com aqueles bebês, as mães participam, os pais. Então, existe um vínculo que se cria com a criança, já desde novinha, junto à Casa Espírita, junto à espiritualidade que nos assiste ali no trabalho, assim como desenvolvimento de laços afetivos maiores com os pais, que eles passam a interagir, tem aquele momento musical, os pais fazem carinho, massagem nos bebês. Então, é um momento muito gostoso, e já vai adequando a criança a essa realidade que a doutrina espírita nos oferece, de muito estudo, muito trabalho, de muito conhecimento, tanto de nós mesmos, quanto da própria doutrina, que é muito vasta, muito ampla. Olha, eu recomendaria a você, meu amigo telespectador, a você, minha amiga telespectadora, que se você se interessou por esse tipo de trabalho, que a Eliane está fazendo lá no Centro Espírita, União e Caridade, procure a Eliane, entre em contato com os trabalhadores da casa, a casa é a Casa Espírita, União e Caridade, do Centro Espírita, União e Caridade, ali na rua, doutor Souza Alves, 142, bem no centrinho de Itaubatéria. A Eliane, hoje, vai falar sobre um assunto extremamente interessante. É um assunto referente ao livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E é o capítulo 5, não é isso, Eliane? Isso mesmo. Capítulo 5. Então, o que diz o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Eliane? O capítulo 5 é o maior capítulo, o mais vasto capítulo dentro do Evangelho, e ele fala sobre bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, ele abrange algumas das mais importantes bem-aventuranças que o Mestre Jesus proferiu no Sermão da Montanha, no famoso Sermão da Montanha. Então, bem-aventurados os aflitos, abrange. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição pela justiça, porque herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que buscam a justiça, porque tem sede e fome de justiça, porque serão saciados. Então, esse capítulo, ele abrange essas bem-aventuranças. É um capítulo bem extenso, bem elucidativo, que explica muita coisa pra nós dos sofrimentos que muitas vezes enfrentamos, das dores, dos obstáculos, e que muitas vezes nós não entendemos, porque nos questionamos, mas que Deus é esse que permite que coisas desse tipo aconteçam? Nunca vi tal pessoa fazer nenhum ato de maldade? Por que tal criança nasceu com uma síndrome, uma doença tão grave, tão sofrida? Então, o capítulo, ele vem elucidar a gente em vários aspectos relacionados a esses questionamentos que nós fazemos todo o tempo, né? Olha, você colocou muito bem essa parte, muito feliz na sua apresentação, porque todos nós temos uma dúvida crucial conosco, porque nós vemos tanta injustiça neste mundo, vemos tanto sofrimento, e nós não entendemos. A maioria das vezes nós não entendemos, porque nós desconhecemos o ensinamento que está contido principalmente na doutrina espírita, através dos cinco livros da doutrina espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho segundo o espiritismo, céu e o inferno e a gênese. São esclarecimentos importantíssimos para que nós entendamos a nós mesmos, que nós possamos entender a nossa existência, o nosso viver no plano material, no plano carnal, e, consequentemente, estamos entendendo também o plano espiritual, as instruções que a espiritualidade nos deu, que esse apóstolo do Criador, Jesus, nos deixou aqui na Terra. E, como disse a Eliane, nós não entendemos porque desconhecemos, porque nós não sabemos, porque vemos essa injustiça. E lá, na fala de Jesus, ele já diz que bem-aventurados àqueles que se sentem injustiçados, porque terão a justiça. E assim por diante, no capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eliane, fala mais um pouquinho sobre esse capítulo. É muito importante esse capítulo para nós, que somos espíritas, e para aqueles também que têm vontade, que têm curiosidade em conhecer a doutrina espírita. Então, esse capítulo, realmente, todo o Evangelho é muito elucidativo. Kardec, como missionário do Mestre Jesus, ele foi extremamente feliz em toda a codificação espírita, recebeu muito auxílio da espiritualidade, pedagogo de formação, praticamente um filósofo também das questões da vida, das questões relacionadas à vida após a vida. Por que vida após a vida? Não a morte, porque a morte é só um estágio, uma passagem, é uma condição do corpo, da matéria. A vida não cessa com a morte do corpo, muito pelo contrário, a vida continua sempre. Por quê? Porque a verdadeira vida é espiritual. E a doutrina espírita nos esclarece muito bem sobre isso. Esse capítulo da aflição, para que a gente possa entender o que é aflição, se nós procurarmos no dicionário, por exemplo, nós vamos encontrar como definição para aflição, agonia, angústia, sofrimento, mágoa, tristeza, pesar e dor. Enfim, todo esse conjunto de palavrinhas tão pesadas resume o que é aflição. Muitas vezes, nós passamos por aflições, problemas, dores, de todo tipo, e nos revoltamos contra a vida, muitas vezes, nos revoltamos contra Deus, porque desconhecemos as leis que regem o planeta Terra, desconhecemos as leis divinas, não entendemos muito bem. Estamos vindo numa trajetória onde algumas religiões, através dos seus dogmas, nos explica que passamos por determinados problemas por vontade de Deus. Mas por que Deus tem essa vontade? Por que tem que ser assim? Ah, não sabemos, é um mistério, um mistério de Deus. isso não explica, muito pelo contrário. Isso, ao invés de fazer com que as pessoas se liguem mais a Deus, faz com que as pessoas façam justamente o contrário, que elas se desliguem, se afastem, se distanciem. Por quê? Porque passam a ver, enxergar a figura de Deus como aquele Deus mosaico, negativo, punitivo, furioso, irado. Então, as pessoas se afastam e passam a alimentar dentro do campo mental dentro do interior ideias cada vez mais materialistas, ou seja, que se apegam a ideias muito arraigadas à carne, muito arraigadas à matéria, às conquistas exteriores, aos bens materiais que, porventura, venhamos a conquistar. Então, nós temos que entender, dentro desse início, antes da gente aprofundar mais esse capítulo, que nenhuma aflição, nenhum problema, necessidade pela qual estamos passando no momento, nenhuma delas é injusta. Não existem vítimas diante da justiça divina. Deus não elege favoritos para gozarem uma felicidade plena sobre a terra e não escolhe sofredores por mero bel prazer. Não, muito pelo contrário. Se nós acreditamos, e é o que a doutrina espírita nos resgata através dos ensinamentos de Kardec, do esclarecimento em torno da mensagem do mestre, porque é uma grande proposta da doutrina espírita, trazer o verdadeiro cristianismo à luz do mundo. O cristianismo que foi vivenciado na época dos apóstolos, não esse cristianismo que foi deturpado ao longo das reencarnações, ao longo da história, como nós podemos muitas vezes presenciar. Então, Deus é soberanamente amor, soberanamente justiça e misericórdia. Se eu passo a entender que Deus é infinitamente tudo isso, então Deus não pode cometer nenhuma injustiça para com seus filhos, que são as criaturas, as almas que Deus criou e que Ele ama infinitamente. O que acontece muitas vezes e que são os motivos das nossas aflições, perturbações, é que nós obedecemos uma lei. Existe uma lei muito importante que rege o planeta Terra, que é a lei de causa e efeito. Muitas vezes a aflição pela qual estamos passando, ela só é um efeito, mas existe uma causa por trás desse efeito. E essa causa, ela pode estar atrelada ou à vida atual ou à vida passada. Quando nós buscamos todo o entendimento, buscamos entender se o nosso sofrimento, se o nosso problema não está relacionado a más escolhas que fazemos na vida atual, aí sim devemos ampliar o nosso olhar para de repente nossa vida passada. É a lei da semeadura. Semeamos ao longo da vida, ao longo das vidas e uma hora colhemos. Se plantamos tomate, não vamos colher batata. Então, nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. É muito bom a gente ter essa compreensão com relação às aflições. Olha, eu acho que você colocou muito bem a questão porque aquele que não conhece a causa e principalmente o efeito, como você mesmo se referiu, a lei principal é a lei de causa e efeito, ele fica totalmente perdido na sua existência e passa até a imaginar que a existência aqui na Terra ela foi destinada a um castigo, que a existência, o viver no dia a dia é um castigo, é um sofrimento e isso nós sabemos que não é verdade. Na verdade, estamos aqui neste planeta vivendo o plano material para um aprendizado. O Pai Maior, o Ser Celestial, o Criador de tudo, de todos, a Inteligência Suprema, ela nos destinou a este planeta para nós evoluirmos espiritualmente, para nós aprendermos todas as nossas ações não estão voltadas a um castigo e sim a um aprendizado. Esse aprendizado vai fazer com que nós, seres espirituais materializados, aprendamos com a nossa existência material um plano para podermos atingir um plano superior, para que o Espírito evolua, para que o Espírito entenda a si mesmo e esse entendimento, esse aprendizado é feito com a nossa existência. Jesus veio aqui na Terra, ele, todos nós sabemos que foi crucificado, mas o objetivo principal de Jesus era trazer a Boa Nova, o que era a Boa Nova? Era o conhecimento para a humanidade e que era a humanidade, não é só parte física, a parte física é um estado temporário do Espírito, que a realidade maior é que o Espírito é imortal, ele foi criado pelo Pai Celestial para existir por toda a eternidade, esse era o objetivo principal da vida de Jesus Cristo, esse era o objetivo principal dos apóstolos após a vinda de Jesus Cristo, ele, como Espírito superior, como Espírito puro, ele não tinha nenhuma prova e nem muito menos uma expiação a executar aqui na Terra, porque ele já era um Espírito extremamente evoluído, era um mentor e é um mentor do planeta Terra e com isso, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele quer nos orientar, dando uma condição de entendermos o que é que viemos fazer aqui na Terra. Você concorda com bem-gulhado? Plenamente, essa é a proposta do Cristo, lembrando que Cristo, o Mestre Jesus, ele pré-existe à formação do planeta Terra, ele é o governador espiritual do planeta Terra, então, com a permissão do Pai, Jesus reuniu uma pléia de espíritos superiores e juntamente a essa pléia sobre a governança de Jesus, o planeta Terra foi construído, sofreu todas as alterações teológicas, enfim, até chegar o momento de se tornar um planeta capaz de abrigar a vida humana, almas criadas por Deus, com fins de evolução, com fins de progresso, lembrando que todos nós, espíritos, somos espíritos, vivendo uma experiência humana, estamos encarnados temporariamente, já estivemos e provavelmente ainda estaremos muitas vezes. o nosso objetivo é a angelitude, mas o que seria angelitude? Gozar a felicidade plena, a felicidade espiritual que é a nossa verdadeira felicidade, a felicidade atrelada à verdadeira vida, que é a vida do espírito. Muitas vezes a gente confunde, ah, mas gozar essa felicidade plena, essa angelitude, é ir para o céu, tocar arpas e viver feliz para sempre? Não, muito pelo contrário, a angelitude, a elevação espiritual, cada vez, cada passo que nós damos e crescemos em espírito é com base em muito suor, muito trabalho, muita lágrima, que é o burilamento dos sentimentos, das emoções, o adquirir virtudes, extirpar as sombras que todos nós ainda trazemos dentro da gente, afinal de contas foram reencarnações várias lá no passado de muitos erros, de muitas faltas, então nós estamos vindo passo a passo, encarnação a encarnação, nos burilando, nos aperfeiçoando para alcançarmos essa felicidade plena, essa angelitude. A Terra tem, é um planeta que tem um caráter ainda, uma propriedade ainda de planeta de provas e expiações, isso não significa que aqui é um vale de lágrimas, não, muito pelo contrário, nós gozamos já aqui na Terra de uma felicidade relativa, mas cabe a nós lutarmos por essa felicidade relativa, vermos o que podemos fazer, quais são as possibilidades que podemos criar em torno da nossa vida, como nos adequarmos às leis divinas para que possamos dar efeito a essa evolução espiritual que é o propósito da reencarnação. E olha, eu vou lembrar a todos vocês, meus amigos, tantos vocês espíritas como vocês que não têm conhecimento da doutrina, que a lei de Deus está lá no livro dos espíritos e uma das perguntas que Allan Kardec, codificador, aquele que elaborou as perguntas e respostas, que escreveu o que os espíritos superiores nos transmitiram e uma das perguntas de Allan Kardec é a seguinte, Allan Kardec fez aos espíritos aonde está a lei de Deus? E os espíritos responderam a Allan Kardec com a seguinte resposta, está na sua consciência. Isso significa que através de várias e várias encarnações, através de vários e vários aprendizados que nós estamos tendo aqui no plano físico, no estado do espírito encarnado, nós adquirimos uma consciência. Essa consciência, esse nosso saber, o nosso intelecto, a nossa característica do nosso próprio ego, nós levamos para o mundo espiritual. Ou seja, aquilo que somos hoje, seremos lá também, lá no mundo espiritual. Aquilo que aprendemos hoje, também levaremos como conhecimento para o mundo espiritual. O nosso intelecto permanece também, ele será do jeito que nós somos hoje. As nossas vivências espirituais, como disse o nosso aprendizado, o nosso aprendizado, o nosso, vamos dizer, entre aspas, o nosso sofrimento que tivemos aqui, que nada mais é do que um aprendizado objetivo, ele também vai ser elevado, ele vai ser condicionado como um aprendizado. E, consequentemente, isso vai nos elevar. E, para isso, existe esse livro terceiro da codificação, chamado Evangelho segundo o Espiritismo. porque lá está a explicação moral de como deve ser o nosso procedimento, de como deve ser o nosso dia a dia com o fundo moral da religiosidade. A religião não é propriedade do Espiritismo. Existem várias e várias religiões aqui na face da Terra e todas elas levam, sem dúvida nenhuma, ao elevamento, à elevação do Espírito e direcionando o caminho para o Criador Supremo, a Deus. Todas elas levarão a Deus, sem a menor dúvida. Nós temos a vantagem de ser espíritas porque sabemos um pouquinho mais. Temos a condição de entender um pouquinho mais. Há uma máxima dentro do Espiritismo que diz o seguinte, o Espiritismo é a religião do futuro. E eu diria até que é a seguinte máxima, que o Espiritismo é o futuro de todas as religiões, porque lá está a verdadeira explicação, a revelação que esse ser apóstolo do Criador nos deixou visos. Mais uma vez, você concorda comigo, Irene? Com certeza. É isso mesmo? Absolutamente. Se eu estiver errado, você é a verdade. Está ok? Eliane, mais um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quanto a essa questão que nós começamos a falar, então, nós sofremos, temos obstáculos, a vida na Terra nos impõe vicissitudes, desafios para o nosso próprio crescimento, para o nosso aprendizado, para o nosso discernimento, a doutrina espírita nos ajuda muito nesse campo, porque é a fé raciocinada. é a fé que passa a fazer com que desenvolvamos uma fé lógica, pensada, adquirimos a capacidade, o hábito de criticar, mas não criticar no sentido negativo da palavra, mas sim no sentido de buscar o porquê das coisas, entender melhor aquilo que está nos acontecendo. Então, dentro do capítulo 5, nós temos um título que fala sobre causas atuais e causas passadas das aflições. Quando fala causas atuais relacionadas à existência atual, então, quando eu estou passando por N dificuldades, situações problemáticas, desafiadoras, é muito importante que eu crie o hábito de me fazer perguntas, ou seja, muitas vezes nós criamos o hábito de jogar a culpa na reencarnação passada, que não é uma coisa correta, ou de ficarmos buscando respostas sempre lá atrás, e esquecemos de olhar para o nosso presente, para os maus atos, para as más escolhas, esquecemos de olhar para o mau uso do livre-arbítrio que estamos fazendo nessa vida atual mesmo, e com isso nós estamos colhendo frutos amargos. Então, por exemplo, se eu tenho caso de doença, comigo mesmo, na minha família, uma pessoa que eu amo, será que, no caso, se a doença me atingir, será que eu estou fazendo alguma coisa que está me levando até a doença? Um hábito alimentar, um vício, um excesso em alguma área da minha vida está me causando essa doença? Essa pessoa que eu estou vendo também está, né, vindo num estado de patologia, perdendo as forças sanitárias, será que ela também está escolhendo caminhos tortos, de repente não está se dando conta disso? É uma causa atual de sofrimento, é que está comprando nessa vida mesmo adquirir uma doença. Vamos dar um exemplo bem simples, eu bebo a vida inteira, aí no final da vida eu tenho uma cirrose, por exemplo, hepática. Será que é uma causa passada ou será que eu adquiri essa doença porque eu abusei do álcool ao longo da minha vida? Eu fumo a mesma coisa, contra o câncer de pulmão, mas eu fumei a minha vida toda. então, essa é uma causa atual de sofrimento, está relacionada à minha existência atual. Será que os meus filhos são muito rebeldes, me dão muito trabalho, não me entendem, ah, só pode ser coisa de vida passada. Calma aí, será que eu tenho dado o amor e a atenção que eles merecem? Será que eu tenho dialogado, conversado, mostrado para eles o caminho correto a ser seguido? Temos que analisar isso com mais cautela. motivos variados de querer nos familiares, temos muitos, principalmente com sogra, mas, será que nós estamos adotando uma postura adequada em relação às pessoas da nossa família? Muitas vezes nos colocamos na posição de vítima da sociedade, vítima familiar, achamos que a família toda está contra nós e esquecemos de olhar para nós mesmos e vemos que estamos em falta com a família, estamos deixando algo a desejar, algo em haver, estamos adotando uma postura inadequada perante esse núcleo familiar. Então, colhemos aquilo que estamos plantando aqui mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma passagem muito importante para a espiritualidade transcendentil a Kardec. Eu vou ler e vamos ensinçando os pontos mais importantes. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência que remontem progressivamente a fonte dos males que os afligem e verão se mais frequentemente não podem dizer se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa eu não estaria em tal situação. É justamente isso que interroguem friamente a consciência que façamos as perguntas para nós mesmos mas que também demos respostas honestas transparentes coerentes com a realidade que não empurremos aquela sujeirinha para debaixo do tapete culpando as vidas passadas culpando as pessoas que paremos de transmitir não vamos falar a palavra culpa não é uma palavra muito pesada eu prefiro usar a palavra responsabilidades em tudo na vida nós temos responsabilidades somos corresponsáveis muitas vezes por outros fatores então se de repente eu fui responsável para que o mal se instalasse dentro daquele meio que eu vivo seja lá qual mal foi qual mal foi qual é a minha responsabilidade então agora diante desse mesmo problema já existente para que as coisas se invertam para que as coisas se melhorem para que o ambiente mude o cenário mude se transforme para melhor então temos que fazer o tempo todo essas perguntas e responder com honestidade com franqueza olha meu amigo minha amiga telespectador eu convido a vocês todos após os nossos comerciais a participarem do programa Momento Espírita com a presença maravilhosa dessa nossa trabalhadora a Eliane logo em seguida após os nossos comerciais até já se o computador está te dando dor de cabeça e você não sabe a quem recorrer não procure qualquer um procure a Blaster Computadores a mais completa assistência técnica em computadores notebooks netbooks e impressoras de Taubaté e região na Blaster Computadores você encontra serviços de limpeza de vírus e instalação de softwares e formatação você também vai achar uma linha completa de acessórios para informática além de serviços de Xerox e recargas de cartuchos Blaster Computadores abertas de segunda a sexta das oito da manhã às dez da noite aos sábados das oito da manhã às oito da noite não fique esperando venha até a Blaster Computadores na Avenida dos Bandeirantes sem número no hipermercado Chibata em Taubaté e confira a qualidade do nosso atendimento e o trabalho de nossos profissionais está cansado de dar voltas à procura de material escolar venha para a papelaria Iracema e não perca mais tempo e dinheiro só na papelaria Iracema você encontra cadernos lápis de cor canetas e todos os tipos de materiais que seu filho precisa para ser um aluno nota 10 para quem precisa de material de escritório e acessórios de informática a papelaria Iracema oferece uma grande variedade de produtos para o artesão e artista plástico a Iracema reservou uma linha completa de tintas pincéis telas aquarelas colas e acessórios da melhor qualidade e com o melhor preço na papelaria Iracema você entra e não vai embora sem levar o presente para quem você ama é por isso que a papelaria Iracema é sinônimo de qualidade tradição bom preço e bom atendimento papelaria Iracema rua Coronel Graça Martins 402 na Jabuticabeiras ao lado do 5º BPMI em Taubaté papelaria Iracema telefone 3634 3634 está no ar momento espírita o programa que traz o espiritismo para bem perto de você e hoje estamos recebendo com imenso prazer a Eliane lá da casa espírita União e Caridade e a União e Caridade que é o centro espírita grande imenso aqui em Taubaté fica ali na rua doutor Souza Alves 142 bem no centro de Taubaté se você meu amigo minha amiga telespectadora quiser fazer uma visita lá a casa espírita União e Caridade vá lá procure também a Eliane troque ideias com ela sobre o assunto que foi comentado aqui no programa Momento Espírita tenho certeza absoluta que você vai ser muito bem exibida não só pela Eliane como também por todos os trabalhadores daquela casa fabulosa aqui em Taubaté eu diria até que é uma referência do espiritismo aqui dentro da nossa cidade de Taubaté Eliane o que mais você gostaria de falar sobre também esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo Bom como nós estávamos falando no primeiro bloco associando aos problemas as aflições da vida à existência atual quando nós fazemos as perguntas necessárias e vemos que estamos adequados às leis divinas a um padrão bom um padrão feliz de conduta fazemos um bom uso do nosso livre-arbítrio e ainda assim sofremos males que nós não entendemos o porquê aí sim podemos cogitar a possibilidade de realmente esses problemas essas vicissitudes estarem relacionadas às existências passadas então por exemplo se hoje eu sou tratada com desumanidade a sociedade não me aceita por algum motivo e aquela coisa ali que é difícil de conviver difícil de entender será que numa vida passada eu também tratei as pessoas com desumanidade com frieza né se eu enfrento uma condição humilhante uma condição né difícil dentro do ambiente onde eu vivo será que no passado arrogância falou mais alto a prepotência o complexo de superioridade em relação aos meus irmãos de caminhada gritou nas encarnações passadas e por isso eu colho hoje os frutos as sementes que eu mesmo eu plantei no passado se hoje eu tenho uma vida financeira difícil né muitas vezes me privo do básico falta o necessário pra minha subsistência como um ser humano será que o fim é valendo problemas no lidar com dinheiro no lidar com finanças né são questionamentos que de repente a gente se fazendo é claro nós não vamos lembrar porque nós temos um presente um minutinho só a Eliane nós temos agora uma telespectadora ela está entrando no programa ao vivo e talvez ela queira fazer uma pergunta a Eliane bom dia quem fala quem fala é a dona Carmen ah a dona Carmen como é que vai a senhora a dona Carmen tudo bem a senhora está acompanhando o programa Momento Espírita estou acompanhando gostando muito da Eliane está gostando muito da Eliane olha não é só a senhora não várias pessoas estão também apreciando muito a palestra dela hoje aqui no programa Momento Espírita a senhora tem uma pergunta foi dirigida a Eliane eu queria perguntar breve se não somos obrigados a sofrer na vida peraí deixa eu ver se eu entendi a pergunta a pergunta seria essa será que nós somos obrigados a sofrer na vida é isso? é isso mesmo é isso mesmo? ah então tá ok então a Eliane vai responder a senhora agora essa pergunta e a senhora pode acompanhar o programa tá ok? olha muito obrigado pela participação da senhora faço questão que a senhora participe por nós em outros programas do programa Momento Espírita aqui da TV Cidade tá ok? um abraço para a senhora primeiramente né obrigada dona Carmen pelo carinho pela força com relação a essa pergunta que ela me fez é uma pergunta muito interessante muitas pessoas questionam se questionam questionam as religiões no geral eu sou obrigada a sofrer? na verdade não na verdade Deus criou todos os espíritos idênticos simples e ignorantes criou os espíritos para alcançarem a evolução a lei darem efeito a lei do progresso crescerem com espíritos em virtudes em valores em bens em tesouros espirituais nós ao longo das reencarnações distorcemos um pouquinho tudo isso desviamos do caminho passamos a escolher coisas não muito boas muito agradáveis para a nossa própria vida e ao longo dessas reencarnações que muitas vezes cometemos erros nós viemos plantando disseminando né sementes não muito ditosas só que Deus é muito justo então Deus não pune nenhum de seus filhos isso é muito importante termos em mente Deus ele educa os seus filhos através de oportunidades reencarnatórias de reencarnação na terra que é o planeta escola nascemos na terra não para sofrer muito pelo contrário para adquirirmos valores para adquirirmos virtudes espirituais virtudes no bem né para trabalharmos em favor de nós mesmos em favor do nosso próximo para desenvolvermos o sentimento de fraternidade de caridade que foi o ensinamento de Jesus qual foi o ensinamento maior de Jesus como que ele resumiu toda a lei de Moisés que consistia nos dez mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo conte mesmo então essa é a lei do amor que resume todas as outras quando nós amamos o nosso próximo quando nós nos amamos fazemos tudo o bem possível para nós mesmos quando nós amamos o próximo fazemos para ele igualmente o que faríamos por nós passamos a amar a Deus porque o amor a Deus é refletido no amor das criaturas entre si no respeito na fraternidade na caridade então nós não nascemos para sofrer nascemos para sermos felizes para adquirirmos virtudes mas por que sofremos porque nós mesmos procuramos alguns problemas plantamos sementes não muito boas ao longo das nossas encarnações passadas e como existe uma justiça soberana que rege que rege o nosso planeta que rege todo o universo na verdade que são as leis divinas se nós plantamos nós vamos escolher mas vamos escolher para aprendermos então a aflição o problema ele tem uma função específica não é o sofrimento propriamente dito é o sofrimento com fins de aprendizado com fins de crescimento mas nós não precisamos esperar uma desencarnação não precisamos esperar a próxima vida para começarmos a agir no bem trabalhar no bem servir ao próximo nos autoconhecermos buscarmos lá o que temos de bom já desenvolvido vamos ampliar o que nós já temos de bom o que temos de ruim todos nós temos ninguém é santo ninguém tem todas o espírito que é perfeito e encarna na terra tem que falar ter um dicionário que são raríssimos todos nós que estamos aqui temos sombra e temos luz mas se nós vamos a partir desse momento alimentarmos mais a sombra ou mais a luz trabalharmos mais no bem ou não cabe a nós está relacionado ao nosso livre-arbítrio ao nosso poder de escolha que é um presente preciosíssimo que Deus nos deu então nascemos para a felicidade plena a conquista dessa felicidade cabe a nós trabalharmos lutarmos por ela e olha a felicidade é o objetivo de todo espírito encarnado e também é o espírito que está já na verdadeira vida no mundo espiritual porque o criador já fez o universo com bilhões e bilhões e bilhões de planetas bilhões de galáxias e dividiu esses planetas em planetas primitivos onde o espírito encarna pela primeira vez ele toma conhecimento da sua existência espiritual e da sua existência material depois logo em seguida nós temos os planetas de provas e expiações que este é o nosso planeta chamado terra logo após também temos um planeta chamado planeta de regeneração onde o espírito já está mais evoluído já sofre menos entre aspas e logo em seguida também temos os planetas felizes onde o mal não existe mais a felicidade e o bem predomina porque os próprios espíritos os seres encarnados já entenderam sua função no universo já entenderam a sua função como um ser imortal e por último temos os planetas celestes onde o espírito já atingiu a sua maioridade a sua totalidade plena já se transformou num planeta puro extremamente feliz então a felicidade está a caminho ela está sendo preparada para nós nós estamos aqui aprendendo a ser feliz a sermos felizes com o nosso livre-arbítrio como falou a nossa querida amiga Eliane esse assunto é extremamente interessante muito bonito muito interessante muito complexo também vale a pena nós estudarmos a codificação vale a pena nós estudarmos o evangelho segundo o espiritismo que nós aí vamos adquirir sim uma condição um pouquinho melhor uma condição mais vamos dizer assim adequada a nossa existência Eliane você está muito bem no programa de hoje estou gostando de ver você você gostaria de falar mais um pouquinho fale um pouquinho mais sobre o capítulo 5 porque é muito bacana é bacana e complexo como o senhor mesmo falou e essa questão do estudo do evangelho o evangelho é importante que a gente saiba que ele não é um livro ele é um modelo é um um padrão de conduta para o verdadeiro para a verdadeira felicidade do espírito ou seja ele tem ali todo um roteiro de vida espiritual de virtudes de valores de ensinamentos com relação a verdadeira felicidade com relação a vida espiritual então é importante que mais do que a simples leitura que nós tentemos estudar o evangelho nas suas miudezas nas suas particularidades porque ele traz ali para a gente muita resposta mais até do que a gente ainda tem condições de imaginar então é um convite que eu faço para todos que queiram entender um pouquinho mais um pouquinho melhor encontrar algumas respostas para a vida que nós sabemos que é tão atribulada que ali a gente vai encontrar absolutamente tudo que a gente precisa para ter uma vida feliz para alcançarmos para lutarmos por essa felicidade olha eu vou fazer uma pergunta você tocou um assunto extremamente elucidativo a pessoa interessada em conhecer por exemplo o evangelho segundo o espiritismo as casas espíritas e principalmente lá no centro espírita União e Caridade oferecem a essas pessoas algum curso algum esclarecimento didático que possa ser ministrado para essa pessoa lá no centro espírita União e Caridade com certeza Sra. Edgar além da casa ter uma agenda bem dividida com relação às explanações evangélicas leituras trabalhos com passe durante toda a semana praticamente temos trabalho na casa estendendo até o sábado temos por exemplo sábado de manhã às nove horas no sábado à tarde às cinco horas então fora os outros horários que temos durante a semana se não me engano quase todos os dias só um que não tem enfim é importante dar uma passadinha na casa pegar um panfletinho com os horários datas trabalhos que a casa realiza e dentro dessa questão de estudo o evangelho por si só a sessão de evangelho por si só leitura de mensagens as pessoas que estão ali transmitindo a mensagem adquirida dos livros principalmente da codificação livros psicografados por Chico Xavier que são livros muito importantes na literatura espírita além deles próprios já explicarem elucidarem sobre a mensagem e lições evangélicas nós temos também os estudos realmente da doutrina espírita e temos para dois níveis de conhecimento tem o estudo básico da doutrina espírita que vai pincelar um pouco de tudo que é importante para aquele primeiro passo dentro da doutrina espírita aquele primeiro contato com a doutrina muito elucidativo e temos também o ensino o estudo sistematizado da doutrina espírita para quem conclui o módulo básico tem vontade de conhecer mais que a doutrina espírita estudo não só para uma vida mas para várias tem muita coisa ainda para a gente aprender para a gente conhecer para a gente entender das coisas que a gente pensa muitas vezes que sabe mas ainda tem algo a mais ali que a espiritualidade quer nos ensinar pela autorização de Jesus Cristo claro então temos o estudo sistematizado também que é um estudo mais amplo mais aprofundado vale a pena conhecer temos esse estudo no período da noite tem esse estudo também no período da tarde para quem não pode sair à noite então a casa ela tem uma gama oferece uma gama de possibilidades para quem quer estudar entender e se beneficiar com essa doutrina que é tão esclarecedora olha é um detalhe interessante que eu passo a vocês e meus amigos que é espectadores nós temos aqui em Itaúatea aproximadamente 28 casas espíritas ou seja 28 centros espíritas e a grande maioria viria para vocês na sua totalidade com certeza oferecem aqueles aquelas pessoas que não são espíritas e aquelas que também tem conhecimento do espiritismo vários e vários cursos referentes à doutrina o livro dos espíritos o livro dos médios o evangelho segundo espiritismo céu e inferno e a gênese que são que compõem os cinco livros básicos do Pentateuco e eles são esses cursos ministrados nos centros espíritas eu trabalho inclusive lá no André Luiz e lá no André Luiz nós temos sim cursos ao sábado cursos ao domingo cursos às quartas-feiras de manhã à tarde ou à noite adequando o horário da pessoa interessada a frequentar aquele curso esse curso objetivo principal é passar os ensinamentos da doutrina e os ensinamentos da doutrina como nós já sabemos são as grandes revelações o principal de toda a nossa existência o conhecimento de nós mesmos ministrado lá nessas casas espíritas olha mais um detalhe eu convido a vocês também meu amigo e a minha amiga telespectadora no dia 1º de julho nós estaremos lá na casa espírita Joana d'Arc essa casa espírita Joana d'Arc ela tem também uma sociedade de beneficência de creche então você meu amigo minha vida inteira comparecer lá no dia 1º estaremos lá dia 1º às 20 horas e também eu vou até dizer o Eliane vai ter uma palestra também se eu não me engano lá no União e Caridade né Renelene você fala quando lá no União no União e Caridade eu vou estar explanando o Evangelho na próxima segunda-feira se eu não me engano dia 21 no período da manhã às 9 horas né essa explanação evangélica está relacionada ao trabalho de passos magnéticos da corrente de Eurípides Barçanufo a explanação acontece das 9 até 10 horas mais ou menos mas depois dessa explanação alguns trabalhadores da casa se reúnem com essas pessoas que vão buscar um auxílio para baterem um papo trocarem ideias opiniões a respeito do ensinamento e com isso crescemos aprendemos juntos né olha relembrando mais uma vez então é dia 21 a próxima semana né dia 21 caiu uma quarta-feira não é numa segunda-feira numa segunda-feira perdão uma segunda-feira você meu amigo minha amiga pode dirigir a casa espírita União e Caridade vai ser muito bem recebido lá e encontrar lá nossa querida amiga Eliane a partir das 9 horas da manhã na segunda-feira não há necessidade de você levar nenhum documento a entrada a frequência é gratuita é um imenso prazer que você vai nos dar para que nós possamos recebê-lo para que nós possamos transmitir um pouquinho a mais daquela daquela codificação maravilhosa chamada Doutrina Espírita então lembrando mais uma vez dia 21 segunda-feira às 9 horas da manhã lá na Casa Espírita União e Caridade ali na rua Souza Alves 142 bem ao centro de Taubaté e lá você encontra lá a grande figura a nossa querida companheira confreira Eliane Caro é isso mesmo Eliane olha eu gostaria que você falasse um pouquinho mais embora eu sinta que infelizmente o programa Momento Espírita ele só tem uma hora esse programa de hoje provavelmente pode ser reprisado no sábado às 19 horas se você não acompanhou o programa na sua integridade pode sim assistir o programa na sua íntegra no sábado às 19 horas no canal 99 ou canal 3 da NET tá ok? bom Eliane as suas considerações finais do tema de hoje no programa Momento Espírita Olha seu Edgar primeiramente foi um prazer realmente estar aqui contribuindo um pouquinho com a doutrina falando um pouquinho sobre o capítulo 5 que de fato é muito extenso ele não é impossível falar de todo o capítulo 5 dentro de um programa ele requer um pouco mais de tempo um pouco mais de reflexão em torno das elucidações que ele traz pra nossa vida pra nosso despertar de consciência acho que é importante que nós entendamos que dentro dessa proposta reencarnacionista que a doutrina espírita nos apresenta que nós entendamos que Deus é Pai Deus é amoroso misericordioso nós não sofremos nada que seja com base em justiça que seja com base em escolha de eleitos pra felicidade e escolha de filhos desditosos para sofrerem o resto da eternidade não muito pelo contrário nós estamos aqui pra evoluir pra crescer como espíritos passamos por provas e expiações necessárias pro nosso crescimento nós passamos por tudo aquilo que necessitamos para crescermos só que além desses problemas além das dificuldades Deus também nos dá um grande presente ele nos dá o evangelho de Jesus Cristo o evangelho do amor o evangelho da caridade que nos explica que nos elucida com relação a todas as dificuldades que passamos mas também nos elucida com relação a felicidade relativa que por hora já vivemos e qual a nossa responsabilidade nessa existência qual a responsabilidade que nós temos perante os nossos irmãos de caminhada que todos nós somos independente de raça credo enfim somos todos irmãos estamos aqui unidos pelo pensamento estamos aqui para evoluir e crescermos juntos o planeta Terra precisa de trabalhadores na Seara do Cristo trabalhadores que busquem o progresso do planeta nós estamos hoje vivendo um processo de provas e expiações mas nós sabemos que o nosso planeta se encontra em transição em fase de transição brevemente ele não será mais um planeta de provas e expiações o sofrimento que hoje ainda habita aqui vai diminuir aqui vão haver espíritos a Terra será habitada por espíritos mais bem esclarecidos com propósitos maiores no bem na lei do amor então ele vai se transformar no planeta de regeneração só vai ter espírito bom só vai ter espírito evoluído não seremos nós mesmos nós mesmos só que mais conscientes da nossa realidade existencial existencial nós mesmos mais conscientes esclarecidos com relação às leis divinas que nos regem além do progresso além da evolução e da nossa responsabilidade em relação ao bem-estar planetário ao bem-estar dos nossos irmãos a extirpação da vaidade do orgulho do egoísmo essas grandes chagas esses germes morais que nos tornam tão ambiciosos tão prepotentes arrogantes dentro dessa ilusão que a matéria nos proporciona esses títulos que muitas vezes nos rudibriam diante do mundo e nos faz parecer ou pelo menos nos faz acreditar que somos melhores do que aquele irmão menos favorecido que está ali numa condição mais difícil numa condição mais humilde mais humilhante muito pelo contrário quanto mais temos mais temos o dever de auxiliar de estender a mão de ajudar essa é a grande proposta da doutrina espírita nos esclarecer trazer o cristianismo verdadeiro para as nossas vidas não só na teoria na prática também que é o principal não é importante muitas vezes que observamos toda a codificação na ponta da língua mas é importante que vivenciemos o evangelho do texto que vivenciemos a lei do amor que ajudemos que nos abracemos fraternalmente entendemos sempre que tudo que nós passamos é necessário Deus não coloca uma cruz mais pesada sobre os nossos ombros daquela que nós podemos carregar então é um convite que Jesus nos faz através da doutrina espírita conheça-se mesmo estude estuda-te também busque entender quem você é o que você pretende fazer daqui pra frente quais são os sentimentos as emoções os complexos de culpa a questão do perdão que é muito importante que nós entendamos que perdoar é libertar perdoar-se também é libertar-se é se livrar das algemas do mal das algemas do rancor e seguir a vida em frente fazendo o melhor amando servindo trabalhando se Jesus passou pela terra e só trabalhou só ensinou só amou porque nós não faremos o mesmo porque nós nos achamos uma condição privilegiada de não termos que trabalhar de termos que fazer somente por nós mesmos não nós temos que estender o plano do bem temos que estender esse conhecimento esse pequeno conhecimento que nós já possuímos ampliar para os nossos irmãos porque é disso que o planeta terra precisa lembrando que independente do problema pelo qual estejamos passando nós podemos sim sermos felizes lutar por essa felicidade e temos a certeza de que tudo na vida absolutamente tudo passa se uma encarnação é de dor sofrimento provas e expiações com toda certeza estaremos mediante a isso nos redimindo perante as leis divinas resgatando uma pequena parcela dos débitos que vimos acumulando ao longo das encarnações sucessivas mas quitando sim trabalhando pouco a pouco dando um passinho de cada vez fazendo aquele trabalho de formiguinha mesmo um pouquinho hoje um pouquinho amanhã um pouquinho ali um pouquinho acolá e com certeza ao final da encarnação das próximas encarnações que virão com toda certeza muito mais tranquilas muito mais serenas por quê? porque aprendemos os valores aprendemos adquirimos as virtudes que nos faltavam adquirimos a compreensão das leis com toda certeza tudo vai passar o que é uma encarnação muitas vezes de sofrimentos diante de várias encarnações que já passamos e de tantas outras que ainda viveremos e sabendo que as encarnações futuras dependem diretamente da encarnação presente então ao invés de ficarmos tentando revirar o passado entender por que é assim por que é assado o que será que eu apronteio atrás não dá pra saber Deus nos presenteou com esquecimento graças a Deus lembrar dos nossos anos passados não seria uma coisa tão fácil como a gente imagina que utilizemos a reencarnação atual as oportunidades que Deus nos dá agora hoje de sermos melhores de crescermos de fazermos algo bom e que seja pequeno mas qualquer coisinha boa que nós façamos hoje já é um grande passo diante do reino dos céus que não fica fora não fica num templo não fica nenhum edifício fora do nosso coração o reino de Deus fica aqui dentro é o reino da paz da tranquilidade do amor infinito de Deus e do mestre Jesus por nós eu acho que é um pouquinho disso que eu tinha pra passar no capítulo tem muita coisa ainda pela frente mas fica de repente numa próxima oportunidade olha essa próxima oportunidade com certeza meu irmão vai ser no próximo mês você está convidada desde já a participar do programa Momento Espírita no mês de julho nós vamos agendar e você estará conosco mais uma vez aqui no programa a todos vocês meus amigos telespectadores um excelente dia uma excelente tarde uma maravilhosa noite que a vida seja um mar de felicidade para cada um de vocês e que o amor seja presente no seu lar na sua vida no seu trabalho na sua existência todos os dias esse é o nosso desejo com sinceridade um obrigado a vocês e vamos dar as nossas expedidas agora para a Eliane Eliane as suas expedidas ao programa Momento Espírita pessoal gostaria de agradecer aos telespectadores que nos assistem nesse momento muito obrigada pelo carinho muito obrigada pela dona Carmen que ligou com um carinho tão especial obrigada pela força espero ter respondido a pergunta da senhora se tiveram outros questionamentos vai ser um prazer receber a senhora no Centro Espírita União e Caridade estar esclarecendo um pouquinho mais estar auxiliando a senhora dentro dos trabalhos da casa vai ser um grande prazer muito obrigada Sr. Edgar pela oportunidade realmente muita felicidade estar aqui podendo contribuir com Jesus com a espiritualidade na transmissão de um pouquinho do conhecimento que nós buscamos alcançamos ao longo da nossa trajetória de estudos agradeço de coração espero se Deus quiser estar aqui com vocês novamente pra mais um bate-papo mais um momento gostoso de troca de fraternidade muito obrigada eu é que agradeço nós é que agradecemos muito obrigado a vocês meus amigos até a próxima sem falta se Deus quiser boa tarde estamos iniciando mais um programa Dona Isete Costa neste sabadão TV7 que é no 99 mais uma vez agradecendo a audiência e o carinho de todos vocês em toda Taubaté em toda a região onde tiver uma net se você estiver com seu vídeo ligado muito obrigado pelo carinho pela audiência de todos vocês e esse sabadão gostoso aí das 12 às 13 horas nosso programa todo sábado pela TV Cidade canal 99 pra você de Pinuengaba e região canal 3 na digital também acompanhando a gente mandando um abração pra vocês aí na panificadora União professor João Dona Luzia pessoal lá tomando uma geladinha comprando um pão né tomando um cafezinho aí acompanhando o programa vai estar com o